O homem que aparece sendo agredido é suspeito de ter tentado roubar uma loja na Avenida Jerônimo Monteiro, na Glória, em Vila Velha. O estabelecimento que foi alvo desta ação criminosa é esse aqui, uma loja de artigos religiosos. O proprietário do estabelecimento conversou com a nossa equipe. Ele preferiu não gravar a entrevista, mas detalhou como tudo aconteceu. Ele disse que era por volta das nove da manhã desta quarta-feira quando o criminoso entrou no estabelecimento. Além do dono, a mulher dele também estava aqui dentro, os dois trabalhando, começando mais um dia de serviço quando o suspeito entrou. O proprietário disse que esse criminoso colocou a mão na cintura, levantou a blusa e mostrou uma arma anunciando o crime, anunciando então o assalto. Só que o dono da loja deu uma olhadinha e conseguiu perceber que a arma que estava na cintura do criminoso não era verdadeira, gente. Era uma arma de brinquedo. Olhando bem, ele conseguiu perceber e com isso começou a gritar. Pega ladrão, pega ladrão, alguém me ajuda. O criminoso, nervoso, saiu correndo, saiu do estabelecimento, entrou nessa rua que vão mostrar, Cupertino, logo à direita, tentando fugir. Só que algumas pessoas que passavam por aqui foram atrás dele e conseguiram alcançá-lo. Testemunhas contaram para a nossa equipe que ao ser contido, o suspeito teria debochado da situação, dizendo que não ficaria preso. E por isso, acabou sendo agredido. A guarda municipal de Vila Velha passava pelo local quando foi informada sobre o crime. Encontramos um rapaz detido, o pessoal fala que tinha tentado fazer um assalto, cometer um assalto, aí nós fomos escolher informações no local. Conduzimos até o DPJ para o esclarecimento dos fatos e pedimos uma vítima para vir testemunhar. Segundo a guarda municipal, o homem detido é suspeito de ter cometido outros crimes também na Glória. Ele é o suspeito de vários crimes na região da Glória, inclusive os assaltos que estavam acontecendo nessa semana. Ele é o principal suspeito do cometimento desses crimes. Por conta dos ferimentos, o suspeito teve que ser levado para o PA da Glória, onde recebeu atendimento médico. Depois foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. A guarda orienta que as possíveis vítimas desse mesmo criminoso compareçam à Delegacia para fazer o registro da ocorrência. Sem uma vítima, o suspeito não pode ficar detido, porque não vai ter nem nada contra ele e vai ter que ser solto. Infelizmente, vai voltar às ruas e cometer novos crimes. Legenda Adriana Zanotto